Alguém passou Você chorou Desfalecer Recepções Que invadiram Você chorou Você chorou Há um amor Que o mundo não conhece Amor que merece Ser vivido por você Ser vivido por você O amor que trouxe Jesus ao mundo Pra morder Pelo mil pecadores Enquanto O mundo O mundo Virou o seu rosto Mesmo da cruz Jesus nos deu a paz Pois o teu amor Pois o teu amor Não está preto no madeiro Ele amou O mundo inteiro E nós não estamos sós E viva o amor de Deus Deus E nós não estamos sós E viva o amor de Deus Alguém Alguém pastiu Fingiu não te ver Alguém Alguém negou Alguém negou O seu amor Você chorou Você chorou Você chorou Você chorou Você chorou Teu coração Desfaleceu E você chorou Decepções Te invadiram E você chorou E você chorou Você chorou Alguém negou Que o mundo Não conhece Alguém negou Merece ser vivido por você Um amor que trouxe Jesus ao mundo Pra morrer pelo vil pecador Enquanto o mundo virou o seu rosto Mesmo da cruz, Jesus nos deu a paz Pois o seu amor não está preso no madeiro Ele amou ao mundo inteiro E nós não estamos nós E viva o amor de Deus E nós não estamos nós E viva o amor de Deus Música Aleluia! Aleluia!